Apanhador de estrelas. Numa tarde, numa praia cuja maré havia subido muito e depois descido, havia inúmeras estrelas no mar, secando ao sol. Um menino estava desesperado com o fato daquelas estrelas estarem se desfazendo com tanto calor, e começou a correr, levando uma a uma, quantas podia, até a água. Ele corria da areia para a água, da água para a areia, e assim a levando inúmeras estrelas do mar, uma a uma, até o mar. Um senhor que estava ali perto falou, menino, você acha que vai fazer diferença? Algumas estrelas do mar que você jogue até o oceano, são centenas e centenas, talvez milhares e milhares. Não vai fazer diferença. O menino continuou seu trabalho, e com uma das estrelas na mão, falou, para essa daqui, vai fazer diferença. E a atirou ao mar. E nós? Será que com a desculpa de que nossa ação não vai fazer diferença, com tantos problemas no mundo, será que estamos nos esquivando daquilo que pode ser feito?